Olá amigos do vlog do zack! Hoje com a Nikon AF-SVR Zoom-Core 28-300mm f3.5-5.6G ED, que é a objetiva para o full frame mais flexível que a gente já viu aqui no vlog do zack. Pois é, essa daqui parte dos 28mm, que é bacana para a gente fotografar no grande angular, seja a arquitetura do lado de dentro ou paisagens amplas, passa para a normalidade dos 35mm aos 50mm, bacana para a gente fotografar retratos, já fechar um pouquinho o seu quadro isolando o sujeito do fundo. Parte lá para o comecinho do telephoto nos 85mm até os 105mm, bacana também para retratos já fechar do ombro para cima, e chega até o telephoto dos 200mm aos 300mm, para você fechar o sujeito lá longe, trabalhar com a compressão da perspectiva, trabalhar com paisagens, essa daqui vai fazer tudo numa objetiva só. Essa daqui que é um paradoxo aqui no vlog do zack, porque ela consegue substituir um kit completo no FX, a gente tem alguns equipamentos desses no mercado, a Canon aqui que tem a 28-300mm anti-gassa, e a Nikon que apresentou aqui a 28-300mm G em 2010, para apresentar aí uma opção flexível para quem está no FX. Então a gente vai ver o que ela faz, como é que ela opera aqui mais uma Nikon AF-SVR aqui no vlog do zack, que a gente vai ver o que eu achei de mais uma objetiva, super flexível aqui. Essa daqui que é um kit que eu comprei e usado, então ela vem aqui com o pouch e com o hood, não veio com a caixa porque eu comprei ela no mercado livre usada, um equipamento aqui na faixa dos mil dólares, então você já não tem tantos problemas de alinhar, estar com a performance baixa, por isso que eu comprei e usava tranquilamente. Vamos pegar ela aqui na mão? E a primeira coisa que você nota é como ela é grande e pesada. Em 11.6cm x 8.3cm de 800g, essa daqui é virtualmente do mesmo tamanho de outras standards que a gente tem aí de grande abertura, seja 24-120mm f4 ou mesmo as 24-70mm f2.8, que ela é relativamente compacta para você ter todo esse range aí, lembrando que ela está na classe das walk-around, aquele objetivo que você vai montar no corpo, deixar ela ir para toda a vida porque você não vai ter que ficar trocando para colocar alguma prime, então ela é bem posicionada aqui, ela é um pouquinho grande por ser do full frame, mas ela não é tão grande a ponto de incomodar para carregar como eu tive problemas lá com a 70-300mm. Você vê aqui que na minha mão ela fica bem aqui, equilibrada, porque ela é grande, ela fica em todos os meus dedos aqui, tem algum apoio na objetiva, de uma operação extremamente simples aqui típica das zooms Nikkor. A gente começa com um anel de zoom aqui na frente, que vai dos 28mm a 300mm, de uma maneira extremamente suave. A gente acabou de ver a FE 70-300mm que eu tive problemas na minha cópia nova, aquela que é uma objetiva totalmente de plástico, essa 28-300mm ela tem o exterior aqui de plástico, ela tem o primeiro estágio aqui do dual cam de zoom de plástico, mas do lado de dentro esse primeiro estágio aqui é de metal, você sente aqui que é um pouquinho mais gelado do que os outros plásticos, e aí que você vê do lado de dentro ela tem os trilhos e os rolamentos de metal, então ela é muito mais suave, silenciosa, o meu microfone está aqui embaixo, você mal escuta eu fazer o movimento do zoom. Também um sistema de zoom é tradicional, você vê que você gira, ela expande aqui, é diferente da Canon 28-300L que a gente tem antiga, que é do tipo push-pull que você expande com a mão. Essa daqui é do tipo anel, que você vê que é super suave, dos 28mm até o 300mm é o grande destaque que eu senti nessa objetiva, afinal a gente está falando de um equipamento de US$1.000. Atrás ela tem o anel de foco manual do sistema AF-S com motor SWM. Então ele tem também o suporte, o full-time manual, qualquer momento, o MA que é o manual automático, você pode fazer o override de mudar a posição do foco, essa daqui que tem o destaque de ter o foco mínimo de 50cm em qualquer uma das posições. Então quando você está lá em 300mm, você vem aqui para o foco mínimo de 0.5mm, é quase um macro em 0.3x, você consegue focar bem de perto com essa objetiva, é bacana aqui para quem fotografa detalhes, flores e insetos também. E é isso gente, não tem muito mais o que comentar aqui, além dessas funções, ela tem o AF-S e a ISW-M, que é um sistema de foco extremamente silencioso, mas não é ela dos mais rápidos, a Nikon, que é essa aqui que está na linha intermediária, ela não tem o mesmo imediatismo que eu vejo na Canon em todas as USM, essa daqui ela pensa um pouquinho até parar no ponto que ela tem que ir, ela vai do foco mínimo até o infinito em exatos 1 segundo, o que é tempo pra caramba, e se a câmera tiver que buscar, por exemplo, quando eu estava fotografando mato, detalhes pequenos no mato, que a câmera não sabia se eu estava fotografando atrás ou na frente, ela demorou um tempinho para fotografar, mas quando ela faz tracking ela já é um pouquinho mais esperta, quando ela estiver no lugar certo do ponto do foco ela não está nem tão rápida, nem tão devagar, é o foco típico que a gente tem do AF-S no sistema SWM intermediário. E também o VR, que é um VR da geração 2 já, com 3.5 stops, que funciona como Advertise, ela funciona muito bem, mas tem o mesmo caso da 70-300 que a gente viu. Quando eu não estava apontando a câmera para o objeto, já estava com ela para baixo e apontava, ela demora um pouquinho para estabilizar e quando eu estou já apontando para o meu objeto e aí eu inicio o VR, a compensação é praticamente instantânea, é muito bom, é um dos destaques aqui, 3.5 stops é praticamente indispensável nos 300mm. E é isso, aqui na frente ela aceita filtros de 77mm que são grandes e compatíveis com bastantes objetivas, atrás ela tem o mount de metal com gasket e borracha, não é compatível com nenhum extensor da Nikon, e é isso daqui, 28-300mm, a gente nunca viu uma objetiva tão grande assim no full frame. Aqui no vlog, zack, vamos montar na nossa D750 para vocês terem noção do tamanho. Esta daqui que é uma câmera FX, é só a gente unir a bolinha com a bolinha, girar, olha só o tamanho que ela fica, eu estou com a minha 6D a 24-105mm que é outro tipo de equipamento, mas só para vocês terem noção do tamanho, as duas, a 24-105mm e a 28-300mm, a 28-300mm vocês tem uma noção como ela é compacta para ter os 300mm, elas são do mesmo tamanho, para quem quiser ter uma ideia, a 28-300mm da Nikon é muito mais compacta daquela grandona 28-300mm da Canon que a gente tem aqui. Vou montar o lens hood também, que ele vai no trilho próprio aqui, ele é um lens hood utilizado para o grande angular, para que eu não prendi direito, assim que ela fica, ela não tem os problemas que eu tive com o VR da 70-300mm, de você ter um clique muito alto, eu vou iniciar aqui o VR e vocês mal escutam, espera aí que eu acho que não estava ligado, calma, vocês não esgotaram, vamos ver agora. Você escuta ele engatando como eu escuto nas Canon, não é aquele clique da 70-300mm. E o foco automático com a AF-S, você escuta um barulhinho quase ultrassônico, a gente não escutaria se fosse ultrassônico, mas você escuta um ssssssss, quer ver o barulhinho que ele faz? Esses cliques mais altos é quando ele chega do infinito para o foco mínimo, você vê que aí que demora um pouquinho para fazer esse barulho. É a 28-300mm, 300 aqui na D750, me diverti com esse equipamento, ele vai super suave aqui nos 28 ao 300, eu não sei se é porque a minha cópia está ousada e a minha 70-300 não estava, ou se é porque ele tem um rolamento de metal lá de dentro, é muito mais suave do que eu vi com a 70-300, e ela também está sofrendo um pouquinho com o zoom creep, por isso que ela tem uma trava aqui, para você travar nas 28, o zoom creep é quando você tem uma objetiva pesada na frente, quando eu estou com a ação da gravidade ela vai crescendo sozinha, e isso me atrapalhou nos meus testes porque eu estava carregando ela num parque e quando eu pegava para ver ela estava grande, então ela tem um botãozinho aqui, 28 que trava, ela não cai mais aqui do vlog do zack da 28-300 f3.5, 5.6g ED no vlog do zack. A Nikon que está oferecendo finalmente uma objetiva compatível com o full frame para atender virtualmente todas as suas necessidades de fotografia, com um projeto exótico de 19 elementos em 14 grupos, 3 peças esféricas para resolução de ponta a ponta e 2 cd para controle de aberrações, que tentam entregar um kit completo de objetivas do grande angular ao telephoto, num equipamento só, com níveis aceitáveis de nitidez e contraste. Esse daqui que é um veredicto diferente do que estamos acostumados, porque evidentemente, não dá para esperar milagres de um projeto zoom full frame de 10 vezes, o contraste é questionável direto da câmera, a distorção geométrica é óbvia nas duas pontas do range, e todas as aberrações cromáticas possíveis e imagináveis estarão presentes, num zoom de 19 elementos. Mas em nome da flexibilidade, esta objetiva faz um trabalho muito bom, as cores são bacanas para o dia-a-dia de fotografar paisagens, flores, retratos e arquitetura, e os detalhes são aceitáveis em aberturas otimizadas como o f8. Sinceramente, se eu não dissesse para vocês qual objetiva fez as fotos, vocês dificilmente diriam que esta é de uma zoom tão complexa e exótica. Em abertura máxima, o maior destaque nas fotos é o contraste relativamente pobre em todo o range de zoom, pedindo um boost saudável no pós-processamento para conseguirmos fotos impactantes, em composições de cores opostas. A resolução é aceitável no centro, sinceramente melhor do que eu esperava, para impressões detalhadas em tamanho grande como as que vemos em galerias e exposições. Aqui num teste feito todinho no Iotin, em Minas Gerais, que conta com mais de 20 galerias com obras de artes espalhadas em praticamente dois parques do Ibirapuera, é um paradoxo de performance óptica e qualidade de imagem. Na boa, as fotos expostas lá não tem o sujeito com detalhes nas bordas, e elas são consideradas masterpiece por causa da situação e pós do sujeito interessante, não importando a qualidade técnica dos arquivos. Daí a minha opinião sobre a 28300. Se bem utilizada, ela pode tranquilamente substituir um kit inteiro sim, com uma obra-prima tecnológica pela façanha do zoom 10x no full frame. Evidentemente que a função geométrica é visível com bolha no grande angular, elas somem em 35mm e voltam com o pincushion nos 50mm, visíveis até os 300mm do telephoto. E as linhas coloridas do chromatic aberration lateral estão em peso nas bordas, especialmente se você puxar demais os arquivos no Photoshop. Mas são aberrações fáceis de corrigir com um clique imediato no computador, ou até as DSLRs mais modernas que compensam direto no processador XPEED da câmera. O bloqueio é possível pela distância longa, mais do que a abertura máxima reduzida ao f3.5 ou f5.6, e até bonito para isolar o sujeito do quadro. Mas de novo, evidente, não se compara a uma prime, apesar da diferença ser pequena. Enfim, quem busca a performance óptica de ponta a ponta nos arquivos perfeitos, sinceramente não deveria nem estar usando uma câmera Bayer, deveria estar fotografando com o Foveon em ISO 100 o tempo todo sob microscópio em laboratório. Para todos os outros fotógrafos, a AF-S28-300 entrega resultados razoáveis para virtualmente todos os tipos de fotografia aqui no vlog do zack da Nikon AF-S VR Zoom Nicore 28300 f3.5 5.6 GED, que é esse objetivo aqui que vai substituir o seu kit inteiro. Esse aqui que é um dos reviews complicados que eu tenho aqui no vlog do zack, porque eu sempre fico na dúvida até que ponto eu posso falar mal de um equipamento, considerando a flexibilidade para quem que ele foi feito. Essa daqui é uma objetiva que ela foi feita para ser flexível, então eu não estou cobrando resolução máxima como uma prime de grande abertura em f4, por exemplo. E agora que eu testei lá no Inhotim, é engraçado porque eu vi 4 exposições de fotografia num intervalo de duas tardes, e eu não vi nenhuma fotografia que tinha detalhezinho nas bordas, ou tá ruim, e por isso ela não é uma obra-prima, e eu nunca recebi de nenhum de vocês, desculpa, um convite para a exposição fotográfica de vocês, e vocês vivem reclamando de nitidez e resolução da câmera. Então não dá para a gente ficar se enganando, o problema não é o objetivo, não é a qualidade técnica, não é a câmera de 2004 para cá, está tudo perfeito, é difícil eu ficar falando aqui de detalhezinhos da folhinha no canto do quadro que não funciona, porque isso na prática não existe. A 28300 ela tem 10x o zoom de range 20, dos 300mm até os 28mm, que vai substituir um kit completo. E eu viveria tranquilamente com essa daqui, vocês estão vendo as fotos aqui atrás, são fotos bacanas, lógico, porque eu fui fazer lá, e é esse que é o vlog do zack, se for só para testar o shotshooting, eu ficar colocando um target na minha parede, fotografar e falar, puxa, o preto e o branco tem uma diferença com o cinza e uma bolinha colorida nas bordas, isso é ruim. É lógico que a ideia da fotografia não é essa, é por isso que eu faço o vlog do zack, que eu posso fazer as minhas fotos e mostrar para vocês o que é possível com o equipamento. A 28300, para quem está na Nikon, quem me pergunta qual é o objetivo de comprar, eu sempre respondo, compre a maior zoom que você puder com o seu orçamento. É uma grande candidata para ser a sua única objetiva, eu me diverti no IOT, fiz virtualmente todas as fotos, com uma câmera só, não precisei ficar trocando, peguei chuva lá, não tinha que ficar trocando embaixo de todas essas coisas, é a ideia aqui do 28300 que é o objetivo mais flexível que a gente já viu, aqui no vlog do zack. Deixa eu mandar um abraço muito especial para só um de vocês no youtube que é o Thiago Marques que pediu um abraço no vídeo da Nikon, que ele comentou em virtualmente todos os vídeos, bacana que vocês estão assistindo, eu faço o vlog para vocês, a gente está aqui no youtube, não deixem de ler o artigo lá no blog do zack, vocês conseguem ver as fotos em detalhes, que eu mostro tanto o centro aqui da 28300 que de vez em quando é assustador, que você pensa aqui um zoom de 10 vezes, o centro extremamente nítido e até algumas bordas de vez em quando, quando a profundidade de campo ajuda, que ela não é muito curta em 300mm f5.6 nem em f8, você vê que os detalhes estão lá, a objetiva funciona. Mas elas também, as fotos estão no flicker e no tumblr, eu estou associado com vocês via snapchat, vocês estão vendo as fotos que eu estou postando no Instagram, agora que eu uso o Instagram para a gente ver o que é possível com o equipamento, e eu também tenho o meu dia a dia aqui do vlog lá no twitter. E é isso, eu me diverti com essa objetiva, recomendo para todo mundo que está procurando, substituir todas as zooms, todas as zooms também, e as primes que você tem no full frame, ela foi mais do que o suficiente para fotografar coisas bacanas, e é isso, vamos colocar a fotografia e a técnica antes da objetiva e a câmera, e esse daqui é um objetivo, uma objetiva que funciona. E é isso, um beijo, um abraço, um mundo de sempre. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri